Olá, meu nome é Luana, eu tenho 28 anos e eu vim em São Paulo. E um dos motivos também, apesar de tantos motivos, foi que é para eu me libertar, viver mais em liberdade, sair da teoria que eu vivi em São Paulo e poder ser, poder sentir mesmo o amor, a liberdade. E eu sinto que dessa vez eu vou conseguir. Muito obrigada. Quando eu cheguei nesse curso, eu queria muito me libertar de teorias, que eu vivia falando, falando e sentia que eu não estava agindo. E agora, terminando o curso, concluindo o curso, eu sinto que eu consegui, estou conseguindo essa meta. É claro que é uma coisa para a vida inteira, que a gente tem que treinar. E além disso, a gente não só aprende de uma maneira de se alimentar melhor, aprendendo respirações, meditações, uma forma de expandir a consciência sozinha, sem planta de poder alguma, e aprende a ser mais livre, mais harmoniosa. Muitas respostas foram esclarecidas nesse curso. É claro que muitas perguntas também surgiram. E eu só tenho a agradecer e a convidar você, que se tem alguma vontade de conhecer esse curso, muito de viver de luz. Aqui a gente se alimenta bem, com frutas, não passamos fome, minhas frutas até sombravam. E ficamos muito bem, felizes. E a prova é essa aqui, que eu estou muito bem, estou me sentindo bem melhor do que quando eu cheguei. E é isso. Sejam bem-vindos e espero que você possa chegar até aqui. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.